Antes de te conhecer Minha história era mal contada Minha fama não era boa Meu valor era menos que nada Antes de te conhecer Minha vida era ser envergonhado Onde eu colocava os meus pés Até o certo tava errado Antes de te conhecer Eu quase morri de fome Ninguém olhava pra mim Ninguém sabia o meu nome Antes de te conhecer O meu luxo era um lixo Parecia ser invisível Tratado eu era como um bicho Depois que eu te conheci Sou o senhor fulano de tal Querem ouvir meus conselhos Eu tenho uma vida normal Depois que eu te conheci Por aqui o Espírito de Deus Ganhei uma vida de honra Presente Que Jesus me deu Antes de te conhecer Eu quase morri de fome Ninguém olhava pra mim Ninguém sabia o meu nome Antes de te conhecer O meu luxo era um lixo Parecia ser invisível Tratado eu era como um bicho Depois que eu te conheci Sou o senhor fulano de tal Querem ouvir meus conselhos Eu tenho uma vida normal Depois que eu te conheci Por aqui o Espírito de Deus Ganhei uma vida de honra Presente Que Jesus me deu Eu tenho mais conselhos Eu tenho mais conselhos Eu tenho mais comselhos Eu tenho mais comselhos Obrigado.